E aí pessoal, hoje a gente vinha dar um rolê aqui, tá o Ito, Igor e Vendice Alí. Agora a gente vai mostrando aqui para vocês, né? Choveu muito de ontem para hoje aqui na nossa região, muita chuva pessoal. A água tá suja, né? Mas é um lugar muito bonito aqui, vou ficar aqui, passar o dia, fazer um churrasco. Os meninos estão aí, ô, vocês trouxeram o que aí de comida? Um suquinho, um suquinho. Pão e carne sem osso. É carne sem osso, né? Não para não comer osso, não para não estragar os dentes. Mostra aí o que é carne sem osso aí. Para quem não sabe aí, o que é carne sem osso aí, ó. É mortadela pessoal. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí o Elitor... É CD, tu veste para o CD, né? Olha aqui a peça, aqui tem um poço muito grande. Dizem que é fundo. Fundo mesmo. Não é brinquedo não, hein? Olha a gente que tá aí. Mostrando aqui para vocês o trajeto. Nosso passeio de hoje. Mostrando aqui o que é de melhor aqui da roça. Né, Vinícius? A tarrafa pode ser, ô. Mas, rapaz, você tá um pescador meio tabagara, ô. Ah, fico leraio demais, ô. Agora que era a hora aqui de pescar com essa agobarreta, viu? É só aqui, ó. É só a radinha. Ele falou que ia trazer a tarrafa, pessoal. Acabou agora, falou que a tarrafa vai poder ser, nada. É que ele não quis jogar a tarrafa mesmo hoje. Valeu. Oi? É para levar a moto funcionando, não é empurrando não, viu? Não. Ligou a chave? Não, não. Olha, pessoal. A gente tá... Viemos agora aqui mostrar, né, pessoal? Para vocês, né? Vamos por aqui por dentro. Olhando essa cachoeira ali de maravilhosa, né? Olha para isso, pessoal. Que coisa linda. Tudo está aqui por dentro. Aprecia na... A natureza. Olha para mim, pessoal. Que coisa linda. Maravilhoso demais. Agora a gente está aqui, ó. Mostrando, descendo... O Cinepus. Muito demais a gente poder estar... Acabando aqui. Eu gosto de mostrar vocês. Muita água. A gente tem que ir por aqui. Tem cada poço aqui mais... Mais bonito que o outro. Olha aí, que lugar bonzinho. Deixa eu apreciar. A água está um pouco suja. Porque, né, como eu tinha havido falado, né? Choveu bastante para cá. Os meninos estão ali embaixo. E a gente vai descendo para aqui. Bora o Eto, ó. Bota para descer o Eto, ó. Os vagas não que aí está liso. Isso é um quiabo. Os meninos já estão aqui para baixo. Olha para isso, pessoal. Maravilha, né? Não quero não. Muito... Gatificante a gente poder estar... É isso mesmo? Muito da hora, né? A gente poder estar... Aprende a gente poder estar... Aprende a gente poder estar... Rapaz, pessoal. É isso mesmo? Está liso, não está? É liso. É, é. Aí choveu, né? Eu punia para aqui direto para fazer a churrasqueira aqui, ó. E eu escorrer. Mas está no dia todo dia. É que é bom mesmo, viu? Na época que a água estiver limpa, né? É, é. A água é bem branquinha, pô. É. É porque choveu, né? Choveu muito esse dia. A noite inteira também. A água precisa de chover, hein? E aí está o motoqueiro aí. Desenrolado. Vamos por aqui, ó. E aí, Igor? Você está querendo uma luloqueira aí, né, Igor? Foi uma lagartixa. Foi uma lagartixa ou foi um... Um fioto de cobra? Cuidado, está liso, hein? Olha isso. Rapaz, aqui é bom demais, Igor. Oi? Mas é, ó. Olha aqui, pessoal. Ele está falando que... A natureza já deixou uma mesa aqui. Olha. Onde é que está a mesa? É. As cadeiras do lado, né? Olha só a menina, amor. É isso mesmo, pessoal. Muito bom, muito bom mesmo, né? Você não imagina... Como é bom... Poder estar num lugar desse, né? Olha. woulda estar... Por favor... Por favor... Ouacle... Um?... Vai... Espera, tá. Ó... É isso mesmo... Rua... soldiers... Ou... Quê é... Foi... Tomei ter alle preocupbooção... Veja... 量... Eu... Não está. Vamos ao lado... Ả... Continua... Prince... Isso merda. Dá pra isso aqui, rapaz. Agora a gente vai embora, né? Agradecendo a cada um de vocês que está assistindo o nosso vídeo. Quem não foi inscrito, se inscreva, compartilhe e dê aquele like, pessoal. É isso mesmo. Um abraço aí a todos. Que Deus conto sempre aberto a cada um de vocês. É isso mesmo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti